Olha, eu vou aqui fazer uma reclamação. A gente se prepara a semana toda para a missa do domingo, espiritualmente, para dirigir uma palavra, uma palavra que seja eficaz. E eu peço às equipes, às equipes que estão envolvidas, que também se preparem. Nós não podemos transmitir qualquer coisa. Nós temos que transmitir uma palavra de qualidade. Desde o grupo que canta, desde os leitores, o salmista, requer essa preparação ao longo da semana. Essa preparação não pode ser de última hora. Nem o grupo coral, nem o padre, nem leitores. Temos que ter essa preparação antecipadamente. O nosso trabalho não pode ser um trabalho de amadorismo. Tem que ser um trabalho sério. O ato de anunciar a palavra de Deus, o ato de cantar, o ato de transmitir. E aqui a Pascón tem um trabalho que está levando essa mensagem para longe. E o que é que nós estamos levando? Qual é a qualidade das nossas missas para quem está do outro lado? Então, eu peço encarecidamente. As equipes que estão envolvidas nas celebrações, não me façam mais isso, por amor de Deus. Se preparem. Se preparem. Ou a gente transmite algo de qualidade, ou a gente celebra com qualidade, ou então eu vou ter que pensar e repensar aquilo que a gente está a transmitir ou quem está atuando nas celebrações. Porque, por amor de Deus, por amor de Deus, entendam a minha crítica. Estou recebendo muita crítica de quem está do outro lado. De quem está pelo Brasil afora, a gente recebe crítica todos os dias. Agora, é bom a gente repensar. Vamos repensar. Porque desestrutura até a gente, olha só. Vale a pena a gente transmitir algo de qualidade. Nós temos capacidade. Nós temos capacidade. Nós temos pessoas que são preparadas. Agora, por que não se envolvem no processo? Os grupos corais, por amor de Deus. Os salmistas, por amor de Deus. Paz com. Todos, todos os padres. Essa semana eu tive uma conversa com o padre Jeff e disse, olha, nós temos que ter cuidado. Temos que nos preparar. Não é transmitir qualquer coisa. A palavra de Deus, ela tem que chegar ao coração das pessoas. Mas ela tem que chegar com qualidade. Está bem? Me desculpem fazer essa crítica, mas ela é necessária hoje. Há muito tempo eu já queria fazer isso, mas hoje não deu. Levem em consideração aquilo que a gente pode oferecer de melhor. Levem em consideração a qualidade daquilo que a gente pode oferecer. Nós não podemos oferecer qualquer coisa. Tem que ser de qualidade. Está bom? Levem em consideração, repensem, olhem, se envolvam no processo. A igreja é comunhão, é participação. Nós temos que ter esse envolvimento, porque senão, o que é que nós estamos a transmitir? Está bom? Então, peço desculpa, mas é necessário fazer isso. É minha obrigação e eu tinha que fazer. E a ocasião era essa, para que a gente, de fato, saia daqui consciente. Que nós somos discípulos. O batismo que nós recebemos, o batismo que Jesus recebeu, foi justamente para levar uma palavra de qualidade. Não era qualquer palavra. Não é à toa que quando...